Muito bem pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo novidade aqui no Facebook Essa atualização foi feita esse mês, agora no mês de outubro Teve uma atualização nova do Facebook, onde tem a opção de você criar um avatar O que é um avatar? O significado de avatar no âmbito da internet Significa que é um cybercorpo Mais precisamente, de modo simples, um avatar Ele é uma figura personalizada, de forma digital Com detalhes de um corpo humano Por exemplo, você pode criar uma figura parecendo você mesmo Uma réplica, mais ou menos isso Então como é que você pode fazer isso? É bem simples Lembrando que essa funcionalidade Essa atualização aí só está disponível mesmo no Facebook O que foi lançado primeiro Esse aqui é o Facebook F Que é o F branco Com o círculo azul Lembrando que o Facebook Lite não tem essa opção Quem sabe brevemente Então vamos lá Você vai ver aqui É bem simples mesmo Você vai ver aqui Tá na página inicial Aí tem esses três traços aqui ao lado do sino Tá vendo? Então ele tá aqui esse... Tô mostrando aqui na imagem pra vocês com a seta Então você vai clicar aí E aí você vai descer aqui agora Que é o seu menu, né? Principal Você vai descer e tem a opção ver mais Você clica em ver mais E aí tem amigos nas imediações Atividade de anúncio recente E tem a terceira opção Que é essa aqui Onde tá certo Avatares Você vai clicar nela E aí pronto Você já começa a criar o seu avatar Selecione seu tom de pele Pra começar E aí você vai selecionar Seu tom de pele Vou pegar um aqui, tá bom? É só pra... Dar um exemplo, ó Aí vai vir avançar Aí vai ter o corte de cabelo, né? Colocar aqui um corte de cabelo Selecione seu cabelo Selecione seu cabelo Selecione seu cabelo médio, né? Não sei se ele tá bom Mas escolher a cor do cabelo, né? Vai ter a opção de formato de rosto Tom de pele Linhas de expressão Formato dos olhos Cor Esse aí que vocês estão vendo aí na imagem, tá vendo? Eu só tô passando aqui Que é só pra vocês terem uma ideia De você poder criar o seu... O seu avatar, né? Seu cybercorpo Sua figurinha, né? O nariz Então Você vai... Você mesmo vai personalizar O modo que você quer, né? É... Você pode criar Aparecendo com você mesmo Ou até mesmo Criar aparecendo Um de seus amigos, né? Aí você fique à vontade Use a imaginação, né? A criatividade, quer dizer, né? E aí você pode compartilhar Ele no Facebook Então eu espero que tenha ajudado aí É só você vir aqui depois em concluir E prontinho, ó Este é o seu avatar É uma nova maneira de ser você no Facebook No message Avançar E compartilhar no feeds, né? Do seu Facebook Então eu espero aí ter ajudado a vocês Com essa informação É bem simples mesmo Aqui eu tô fazendo só um formato Que é só um exemplo Mas você que vai personalizar Do jeito que você quiser E aí com o tempo aí você vai ver, ó No começo é um pouquinho É... Pode ser que no começo Seja um pouquinho Demorado de você fazer o seu, né? Mas você vai ver que é bem divertido E aí compartilhe, tá bom? Compartilhe também esse vídeo Se inscreva aqui no canal Deixe o seu like, né? E... Deixe aqui no comentário O que você achou Dessa nova ferramenta do Facebook, né? Essa nova atualização Então, tchau, tchau E até a próxima